Falaa ê do Zoniodão, bom mesmo quarte! galera é o seguinte estou aqui para te passar uma você, você! Você que tá com aquele controle todo sujo todo ferrado todo grudado que nojo parece eu que tava enterrado na terra e você não aguenta mais pra dar aquele talento nele aquele talento que o bicho merece né cloakroom por que aqui é relíquia quem vai conhecer sabe nosso controle Originals é controle Originals então nada é melhor do que dar um um SPAR pro danado aqui ó um tratamento VIP né é ou não é? É. Então bora lá pô eu vou tá te ensinando aqui a pegar o danado esse controlinho todo sujo a gente vai pegar esse controle aqui e a gente vai dar um grauzinho nele pro bicho ficar bem limpinho mesmo vai aparecer até outra bora pro bicho então bora então galera nesse exemplo aqui eu vou pegar aqui um a gente vai usar um controle de PS3 aqui né esse aqui é um controle de PS3 original é até bom você fazer pra quem tem um controle de PS3 aí e fazer a limpeza nele porque ele abrindo o controle ele vai ter certeza se o controle dele é original ou não porque hoje em dia os caras tá ninja moço os caras já sabem fazer controle aí moço você vai pra cova jurando que o controle é original mas é a primeira linha ó cara tá ninja mesmo viu aí então tem que ficar esperto com isso aí galera ó chama a polícia mas no mais aqui a gente vai precisar de que? Uma chavinha Philips normal deixa eu ver se foca na fontinha dela aqui pra vocês verem aí ó uma chavinha Philips normal eu gosto de usar essa marca aqui que ela é mais resistente mas também tem umas amarelinhas também que elas quebram o gai essa não dura muito tempo mas só para abrir de vez em quando assim o controle assim dá pra usar de boa você tá falando sério aí aqui eu vou usar uma escorinha também uma pinça pra ajudar na limpeza aqui pode ser alguma coisa com um ponto ou algo do tipo aí e algo do tropílico outra coisa também eu recomendo pra quem for fazer a limpeza pra quem for desmontar o controle fazendo um lugar assim assim que fica mais fácil assim de colocar os parafulos de colocar as peças entendeu porque se você fazer em cima de qualquer outro lugar você pode acabar subindo alguma peça aí depois dá uma maior canseira pra achar primeiramente a gente vai começando tirando os cinco parafusos do controle ó ele tem cinco ó é um aqui outro aqui um aqui um aqui e um aqui cinco parafusos aí bora tirar os cinco parafusos aí fácil fácil E aí é que no caso aqui já tirou os parafusos já galera está tudo aqui dentro da carcaça mas já soltou já aí como é que é o macete pra puxar aqui ó eu gosto de pegar nessa parte de baixo aqui ó vem aqui onde está meu dedinho aqui ó aí eu pego aqui e viro ele né aí eu coloco o dedinho aqui deu tipo uma torcida assim ó de lado ó vai torcer desse lado desse lado de cá assim ó legal aí eu coloco o dedo aqui e pego ó e já puxa ó pronto aí já soltou beleza vamos deixar essas peças tudo no jeito aqui bonitinho vamos tirar os parafusos aqui pra não sumir né eu gosto eu gosto de tirar essa pecinha aqui galera ó esse aqui é a pecinha que dá tipo reset no controle ó deixa eu ver se dá pra dar uma focada aqui é bem essa peça miudinha aqui ó eu gosto de tirar ela porque se você for lavar a carcaça depois ela pode acabar sumindo ó essa pecinha aqui ó beleza aqui é a parte de trás aqui do controle já tá pronto vamos deixar ela no cantinho aqui né aí pra você ver como é que é um controle original ó eu nunca nem vi o controle original tem esse miolinho branco aqui ó a plaquinha do controle e aí que você vai soltar bem aqui a bateria aqui da placa e bem aqui nesse negocinho aqui ó é bem simples é só você segurar firme aqui ó no fiozinho dá tipo uma balançadinha assim ó vai balançando assim até ele sair ó ó aí ó beleza aí agora aqui a gente vai tirar o primeiro parafuso do meio que é esse aqui ó e tem mais um parafuso aqui que fica bem na plaquinha aqui ó e aí você fica ligeiro aí galera para não deixar a chave escapulir também ó e correr o risco de arranhar essas trilhas que tem no controle o controle ele é cheio de trilhas assim ó se você deixar a chave escapulir e arranhar alguma coisa que é um trilha dessa aqui aí depois pode dar ruim ó aí vai ser trágico ó trágico trágico galera agora que a gente tirou o parafuso do meio agora a gente vai tirar as quatro travinhas do motor são duas aqui nesse motor e duas nesse motor ó vou dar uma tenta dar um pouco aqui para ver se foca aqui ó aí no caso é uma travinha aqui uma travinha aqui e outra travinha aqui ó e aqui também a mesma coisa ó uma travinha de cá e uma travinha de cá ó aqui para soltar aqui também não tem muito segredo não galera ó e eu gosto que você vai pegar o seu dedão ó o dedão aqui pega o seu dedo firma aqui ó de jeito que você tipo vai dar uma forçadinha nele assim para baixo ó para fora ó ó você encosta o dedão aqui ó aí agora você vem você vê com a chavinha ou com uma faca sem corte tem que ser uma faca sem corte galera não vai pegar a faca com corte não que é perigoso você acabar se cortando aí ó pega alguma coisa de metal aí que tem uma pontinha fina que não corta sabia não aqui ó faltou ó ó eu tô toda a primeira trava ó e aqui é a mesma coisa do lat cal ó e você vai ficar a chavinha aqui e para soltar aqui tá vendo ó soltou é agora que você vem e puxa assim com um dedão ó aí voltou a primeira parte ó primeira parte tá solta agora vamos para a segunda aqui ó a segunda do mesmo jeito galera já vou soltando ela aqui já eu tô também ó E aí quando ela soltar aqui dos dois lados aí você só puxa ó já sai já bonitinho você vê a sujeira desse negócio um tantinho bom rapaz ó que isso moço você tá doido é muito doido tem que ter aí que a gente vai tirar as borrachinhas aqui é a borrachinha do do start né do start select aí aqui também vamos tirar aqui as borrachinhas aqui dá uma viradinha assim de lado tira os botão aí a sujeira do botão e vai tudo lavar galera aí no caso aqui eu gosto de lavar carcaça aí eu gosto de tirar essa pecinha aqui que ajuda a secar mais rápido mas se caso você quiser deixar aí pode deixar não tem problema não é só esperar esperar a carcaça ficar bem sequinha beleza e de colocar a peça aí aqui para tirar aqui também é fácil também eu gosto dessa pinça aqui que tem uma pontinha aí fica aqui no buraquinho aqui ó e fica aqui em um e fica aqui no outro e pronto já saiu aí fácil fácil aí no caso essa carcaça aqui a gente vai lavar ela com sabão pode ser sabe detergente né tá bom então coloca dissolve na água lá o sabãozinho lá aí aí você arruma alguma escovinha assim ou uma escova de dente ou uma escovinha dessa aqui do tipo ó que tem a pontinha assim mais ou menos ou então a busca de lavar vazia mas se você for lavar com a busca de lavar vazia você lava do lado do lado macio não lava com lado duro viu que pode acabar arranhando a carcaça ó eu tô falando sério mas o bom mesmo é uma escovinha de dente sem escovinha velho aqui fica mais fácil para limpar ó e aí ó que ficou agora dessa vasilhinha aqui ó moço não dá uma raiva quando eu era criança moço que eu ia na geladeira na seca moço congelador ia lá na seca pensando que tinha um sorvetinho lá de um sorvete bom açaizinho quando via tinha feijão dentro alasqueira aí que colocar a carcaça aqui é que coloca o sabãozinho lá vão eu não vou mostrar essa parte galera porque essa parte é bem fácil essa parte vocês podem vocês mesmo pode fazer aí beleza aí no caso lá eu vou lavar aqui a carcaça os botão botão triângulo x bolinha quadrado vou lavar o botão ps também o pszinho aqui ó o botão r1 os dois botões r1 né a cruzinha o a borrachinha lá do start do celeste também vou lavar também as duas borrachinhas tem que dar o contato aqui na nos comandos aqui do controle a cruzinha e a outra esse aqui também eu vou lavar também ó esse analógico aqui esse outro analógico aqui galera que tá aqui ó esse aqui eu vou trocar pelo novo eu já era inclusive a galera que quiser adquirir aí analógico novo para trocar para ficar esse negócio feio aqui ó é só dar uma olhada no site do zoiudon lá que tem lá ó que tá na descrição então é isso eu vou lavar essa carcaça aqui daqui a pouco eu volto para te mostrar ela toda limpinha prontinho galera voltamos aqui né aqui eu já lavei a carcaça já deu um talento nela botei ela eu gosto de ser aquela com secador com secador de cabelo que seca mais rápido mas se for usar o secador de cabelo você tem que tomar cuidado para não jogar calor demais aqui nas pecinhas aqui ó e acabar empenando ou derretendo ou algo do tipo ó é verdade se for usar o secador não deixa o ar o ar quente ficar no mesmo lugar sempre vai espalhando o ar assim e usa na temperatura média mas para quem não tiver secador é só deixar no sol aí no temperatura ambiente que ela vai secando por si só sozinha deixa de um dia para o outro e no outro dia já tá seca já ó outra coisa importante galera essas peças pequenas aqui ó por exemplo os botãozinho pequeno aqui do quadrado triângulo bolinha aqui os botãozinho do L1 e R1 esses botãozinho pequeno na hora que você for lavar eles de preferência não lavem água corrente no tipo na no no tanque ou na pia ou na alguma coisa do tipo assim porque elas são peças muito pequena ela pode acabar escapulindo da sua mão e indo empurrar lá ó aí sim você vai arrumar para cabeça ó de preferência lavem uma bacia ou numa coisa assim ó e toma cuidado para não perder essas pecinhas viu você também essas borrachinhas que dá o contato aqui nas peças quando você for lavar elas você lava elas bem devagarzinho na manhã assim bonitinho que não tem perigo aqui na parte da carcaça aqui a mesma coisa também ó lava na calma devagarzinho sem pressa não bota muita força entendeu que é jeito aqui na parte da carcaça da frente vamos colocar a primeira cruzinha pega a cruzinha coloca a cruzinha aqui no lugarzinho dela bonitinho aqui encaixou aí vem com a outra parte também da cruzinha também e é a parte daqui ó aqui ó aqui é a parte da cruzinha você coloca aqui que ela encaixa beleza aí aqui também tem aquela partinha que eu tinha tirado lá aquela hora é o engatezinho ó eu coloco ela aqui é bem simples ó colocou aqui ó ó tirar aqui tirar aqui para ficar mais fácil de ver ó o lugarzinho certo que ela encaixa aqui ó ó ó encaixou bonitinho você só vem ó dá uma apertadinha e pronto ó aí como é que ela fica ó ó beleza saiu aqui mas é assim mesmo não pode ficar virando muito não senão ela sai do lugar ó agora aqui vamos colocar o os triângulos o triângulo esses botão aqui não tem segredo porque cada um encaixa no seu buraco certinho ó ou seja se você jogar ele aqui e ele não querer encaixar é porque tá errado ó aí você encaixa aí joga ele aqui no buraco aqui ó ele tem que encaixar certinho ó ele não encaixar certinho é porque você tá no lugar errado aí você troca o botão aqui o quadrado mesma coisa ó no lugarzinho certinho o triângulo aqui no lugarzinho também certinho também aqui ó o triângulo já fica no lugar errado né aqui não ele é aqui em cima eu peguei aqui vem pra cama e pronto achou bonitinho aqui também um bolinha né que é um lugar certinho todos eles estão no lugar certinho eles encaixam é só soltar que eles encaixam aí aqui essa aqui já no caso já é a borracha a borracha daqui né do do triângulo colocar bonitinha já encaixa bonitinho ó se você vê que ela tá em falsa assim é porque tá errado ela tem que ficar bem alinhadinha bem bonitinha aí agora aqui a gente vai colocar aqui o botão do PS aqui aquele pequenininho esse aqui é o mais danado para sumir ó e ficar ligeiro com ele na hora que você falava aí para não correr o risco de acabar sumindo ó e todos eles tem um lugar certo a gente colocar ó aqui não é força é jeito ó você vai só soltar que ele encaixa sozinha não precisa ficar apertando botando força não aí ó borracha aqui no caso colocar a borracha aqui do estágio do reset também né para encaixar aqui soltar que ela encaixa não reforça ó ó é jeito ó aqui no caso já tá a parte da primeira tá certinha vamos deixar aqui no cantinho aqui de lado daqui a pouco a gente mexe com ela agora aqui na plaquinha eu vou dar um grauzinho aqui nos analógicos aqui ó eu gosto de limpar com álcool exotropílico aqui ó não tiver álcool exotropílico passa só a escovinha sem nada viu se você não tiver álcool exotropílico não passa nenhum tipo de produto aqui ó não sei se for limpa contato ó limpa contato pode amar agora se for passar álcool normal de cozinha alguma coisa do tipo não passa se você não tiver álcool exotropílico ou então limpa contato passa só a escovinha normal mesmo e pronta e na hora que você for manusear a plaquinha também aqui galera toma cuidado aqui para não rebentar o o os fiozinho aqui ó dos motor que é esse aqui ó dois aqui e dois aqui ó aqui se você for mexer bem na manhã aqui devagarzinho aqui ó não precisa ficar mexendo na plaquinha aqui você só dá uma mexidinha nela assim bem de leve ó não precisa de muita coisa não aí ó deixa ela quietinha no lugar assim bonitinho ó aí aqui no caso aqui já deu um bom um talento aqui já aqui no contato aqui da placa aqui ó a gente tá aqui ó a plaquinha aqui tá vendo as trilhas e eu vou passar uma borrachinha aqui para dar limpeza porque não sei se vai dar para focar aí ó tá bem nem oxidado aqui ó na mantinha tá vendo ó o que que eu faço aí eu pego uma borrachinha dessas de escola mesmo ó colocar a manta aqui no buraquinho dela certinho aqui ó cada um no seu buraquinho e vem com a borrachinha assim ó segura com um dedinho segura segura numa ponta aqui e esfrega na outra ó aí depois eu venho na a outra ponta segura aqui e esfrega do outro lado que não esfregou ó e precisa de muita força não aqui é jeito galera ó e passa uma escovinha aqui para ficar mais bonitinho pronto já ficou melhor do que tava já saiu um pouco já saiu bastante dela com a trilhação dela aí ó viu agora que eu vou montar ela aqui que ela tem um a manta aqui ela encaixa no buraquinho certinho aqui ó encaixar a manta aqui no buraquinho certinho ó ela tem um buraquinho certinho aqui tem uns buraquinho aqui de encaixar aqui os palitinhos aqui você tem que ir na calma galera não adianta você ir com pressa não vai nas manhã devagarzinho tira um tempo um dia que você tiver mais de boa aí em casa sem fazer nada você mexe com isso aqui na calma não tem nada de pressa aqui ó é verdade outra coisa importante também ó essa borrachinha presa aqui ó aqui da que fica debaixo do negócio aqui ó eu vou até tirar aqui para vocês verem aqui tá mais fácil para vocês entenderam vou tirar ela aqui para vocês entenderem ó ó essa borrachinha aqui ó ela costuma sair muito aqui porque ela é só solta aqui ó aí quando você for colocar ela e aí tem que encaixar ela certinho no lugar aqui bonitinho para ficar bem retinha até ficar alinhadinha aqui do jeito que tá aqui bem alinhadinha mesmo ó aí o que que acontece ó é que você vem encaixar a mantinha aqui ó tem uns buraquinho de colocar a mantinha aqui certinho é na calma ó encaixou o primeiro encaixou o segundo aqui o segundo buraquinho tá desse jeito aqui ó é porque ele é meio chato de encaixar mesmo pronto esse jeito que você tem que ficar ó beleza aí no caso que você só vira a plaquinha assim ó ó não precisa nem fazer força ó e ela vai encaixar certinho aqui no buraquinho dela aqui ó já dá para focar aqui ó essa aqui ó e tem um pininho aqui que encaixa aqui e um outro pininho que encaixa aqui também ó os dois um aqui e outro aqui ó aí você encaixa ela aqui que dá dá certinho ó e se você não encaixa ela encaixa certinho na hora que você for montar o controle talvez algum botão pode parar de funcionar aí você vai ter que abrir o controle tudo de novo e voltar a malha para o lugar e aí aqui nessa parte aqui nós já tínhamos deixado dela certinho já né aqui montadinha aquela hora é que é bem simples e só vem ó segura aqui o negócio deixa ele aqui mais ou menos aqui no jeito aqui ó vai soltando devagarzinho que ele vai encaixando sozinho ó ó e vai mexendo aqui que vai soltando ó ó aqui as travinha do motor que se você vai dar uma apertadinha que ele trava ó ó e também mesma coisa que já travou já aqui ó ó e pronto dá uma tombadinha de lá tá vendo que a borrachinha saiu de novo do lugar ó essa aqui é danada ela vive saindo você fica ligeiro na hora que você for montar aí ó aqui vamos voltar de novo para o lugar dela aqui da onde que ela não devia ter saído aí ó pronto aqui ó ela tem que ficar desse jeito aqui ó ela ficar torta o controle não vai ligar depois você vai ter que abrir o controle e voltar de novo para o lugar ó e aqui é o botãozinho do gato ele do r1 e ele um e também tem um tem um lugarzinho certo de cacaia não aqui esses dois botão aqui ele tem tipo um corrimão um corrimão aqui ó um mundo aqui e um daqui é tipo um túnelzinho aonde você encaixa essa pecinha branca aqui ó você aperta assim ela encaixa certinho ó tá vendo ó ó tá certinho lá tá certo aí aqui no caso aqui aquele botãozinho chato lá já vamos colocar aqui os os analógicos aqui né e aqui tá um analógico novo e aquele lá tava velho demais aquele primeiro vou colocar ele aqui o primeiro analógico novo tem muito segredo tem um buraquinho certinho de caixa ele aqui ó e aqui não é força galera aqui é jeito ó tem que ser na calma e se você for fazer né se você se você for limpar o controle correndo vai dar tudo errado tem que ser na calma ó bonitinha e aí encaixou já o que que você faz você só roda a plaquinha que ela vai encaixar aqui no lugar e toca no lugar e pronto bonitinha já encaixou já aqui ó aí aqui nessa parte que você já vem e coloca aqui ó tá vendo ó e aqui aonde que vai o parafuso que vai na placa tem que ficar bem alinhadinho aqui ó parafuso ele vai bem aqui ó e ele vai bem aqui assim onde que tá a pontinha aqui ó e tem que ficar bem alinhadinho aqui ó tá vendo ele tá bem alinhadinho porque se você for colocar a placa e você perceber que ela que a placa não tá encostando no plástico ela tá um pouco alto assim é porque tá desalinhada você tem que alinhar para ela ficar bem alinhadinha e vamos colocar o primeiro parafuso aqui apertar bonitinho não tem segredo tá preso já ó ó não sai ó essa parte aqui galera do onde fica os botão aqui o L1 e o L1 e o L2 dos dois lados aqui elas tem que ficar bem certinha viu não pode ficar desigual porque se ela ficar desigual na hora que você for montar a parte de trás do controle a carcaça não vai encaixar certinho ou seja se você for montar e se você for montar o controle você perceber que ela não tá querendo encaixar é por causa dessas duas peças aqui ó deve tá desigual ó aí você vem vem com jeitinho mexe e coloca no lugarzinho de novo ó para encaixar bem certinho ó aqui no caso vamos colocar o L2 aqui e o L1 e a trave aqui ó vem aqui uns pininho aqui a gente que encaixa eu ver se eu não consigo dar uma focadinha aqui vem aqui duas travinha um aqui e outro aqui ó e só vem e coloca a molinha aqui ele vem com a molinha aí tá vendo ó tem uma molinha aqui ó aí você coloca a molinha para dentro é por causa desse jeito aqui ó ó ó você só vem com a molinha assim ó e encaixa ó aí e tem que colocar desse jeito assim ó você tem que apertar ele tem que voltar ó se você apertar ele não voltar é porque tá errado você tem que colocar de novo e aqui a mesma coisa ó coloca a molinha para baixo e uma para cima desse jeito e vem e encaixa ó sem pressa na calma ó ó que lindo ó já encaixou já ó beleza e agora aqui vamos colocar a molinha aqui vamos colocar a molinha aqui vamos colocar a parte da bateria e ele tem um lugarzinho certinho de você encaixar aqui ó e só coloca aqui no lugar aqui bonitinho ó e dá uma apertadinha esse aqui ele já encaixa ó aí encaixou já ó só vem e vira ele aqui tem umas duas travinhas aqui ó aqui ó os dois buraquinhos um aqui ó e um outro aqui ó só vem e coloca e pronto ó aí e ficar bem ameadinho bem bonitinho ó a parte de trás aqui você lembra que vocês lembram no começo do vídeo lá que eu tinha tirado o botãozinho aqui de dar o reset no controle não tô lembrado não ele também aqui é a mesma coisa ele tem um lugarzinho certo que ele encaixa aqui não é força ó é jeito ó e vai procurando o jeito certo dele encaixar aí é porque é jeito aí ó já encaixou ó é jeito é porque não vai dar para focar mas olha lá ó ele encaixou certo no lugar aqui ó aqui ó viu encaixou certo no lugar ó agora para montar a parte de traseiro aqui é bem simples ó a primeira parte que você vai montar aqui é a parte onde ficam os R2 ó tem um buraquinho certo em desencaixar aqui você só encaixa ó aqui ó dando uma balançadinha para entrar ó ó encaixou a primeira parte você tá vendo ó ó o que que você faz aí que a parte de trás aqui a bateria tem que ficar bem alinhada porque se ela não vai ficar desalinhada não vai encaixar ó é que você vem dá uma apertadinha assim ó ó um jeitinho ó e aqui também mesma coisa ó ó e bem alinhada ó tá vendo ó bem alinhadinho galera ó ó nada fora do lugar ó ó aqui tá se você tá acima os botão aqui é porque a gente vai colocar isso por último que fica mais fácil para colocar por último agora que vamos colocar os cinco parafusos que a gente tirou aquela hora lá o primeiro aqui não precisa apertar muito ficar girando na capa tá com força não você começou a apertar aí você percebeu que ele não tá querendo apertar mais é porque tá bom ó porque aqui você não essa carcaça de controle de PS3 aqui você não pode apertar demais o parafuso não porque senão acaba espanando a rosquinha onde ele encaixa ó você apertou percebeu que já deu um aperto já tira a chave já porque tá bom não precisa apertar demais não ó ó ó você percebeu que a chave deu uma travadinha não tá querendo ir mais é que já tá bom já ó se você for apertar demais vai acabar espanando aí depois é a carcaça vai ficar frouxa colocando aqui os cinco parafusos os L1 que ficou faltando aqui é simples também tem um lugarzinho certinho desencaixar isso aqui ó ó vai colocar o número 1 virado para cá e o L2 ó encaixa a primeira uma parte primeira parte da frente assim ó se natureza vem dá uma apertadinha de leva ele encaixa só se sozinha e ó E aí o pé virame aqui é a mesma coisa, ó, um virado pelo cara, primeira parte de dentro encaixa a primeira parte de um, aqui não é força galera, aqui é jeito, ó, não adianta você apertar um negócio aí com a mão de chumbo aí não, que você vai quebrar o controle, é na manha, você só dá uma apertadinha e pronto, ó, viu? Então é isso então, aqui já terminou, e aí Então é isso então galera, espero ter ajudado vocês com essa dica aí, de tá dando uma limpeza no controle aí, galera esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, se vocês puderem tá compartilhando aí ou clicando em gostei, eu vou ficar muito agradecido, vai tá ajudando muito a divulgar o canal, o vídeo tá chegando a outras pessoas e tá ajudando mais e mais pessoas, então no mais é isso mesmo então galera, até a próxima então, fechou, até mais!